Boa noite, gente. Não precisam ficar preocupados, é Helena que vai pregar hoje à noite. Só uma palavra de gratidão mesmo por essa casa, os pastores daqui, que são tão afetuosos, amigos, o pastor Jorge Linhares não precisa nem comentar, vocês o conhecem muito bem e moram no nosso coração. E eu e Helena já estamos há 32 anos nessa viagem a dois, que é tão importante, tão intensa, tão abençoadora, tão desafiadora, mas é plano do Senhor. E como a pastora Cristina falou, a viagem, num certo momento, ficou há quatro e hoje está há oito, porque nós temos quatro filhos, a Clara, o Miguel, o Arthur e a Sofia. E o Miguel e o Arthur já se casaram, então já veio a Thaís, que está viajando há dois com o Miguel, e tem a Ruth, que está viajando há dois com o Arthur. Então, ao todo, somos oito já. E é uma bênção muito grande. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial, específico, para a sua vida, para a sua casa, enquanto marido, esposa, pais, filhos, nessa noite. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado por nos receberem mais uma vez. Glória a Deus. A paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, eu amo o nome desse congresso. Viagem a dois. E quando a gente pensa em viagem a dois, começou na lua de mel. Não é assim? Então, muitos de nós, que já somos casados, nós sonhamos com uma lua de mel. Nem todo mundo desfrutou da oportunidade de ter uma viagem ali, logo que se casou. Tem muita gente que não tem condição, optaram por fazer uma festa ao invés de viajar. Outros não tiveram condição de fazer nem a festa, nem de viajar. Mas começou uma jornada. Mas quando a gente pensa em viagem a dois, não dá uma coisa boa? A gente planeja. A gente pensa para qual o destino? O que a gente vai levar de acordo com o destino? Se eu vou para a praia, eu não vou levar um casaco de inverno. Não é assim? Então, a gente planeja a mala. A gente tem sonhos. Faz planos onde a gente vai visitar. Tem gente... Agora, recentemente, no aniversário de casamento, meio do João, a gente foi conhecer Buenos Aires. Eu tinha muita vontade de conhecer Buenos Aires. A gente não tinha tido a oportunidade ainda de conhecer a Argentina. E aí nos programamos, sonhamos, economizamos. E aí eu fui pesquisando o que tinha para a gente ver lá de legal. O que tinha para a gente visitar. Os lugares interessantes e tal. E é tão bom quando tudo dá certo na jornada. Mas alguém aqui já fez uma viagem e deu ruim? Eu também. Acontece. Pode acontecer com qualquer um de nós. Você faz o planejamento. Você arruma a mala. Você escolhe as roupas certas. Você vê a temperatura. O tempo. Se vai chover ou não. Você compra o voo. Ou a passagem de ônibus. Ou planeja a revisão no carro. Se a viagem é de carro. Não é assim? A gente faz todo um planejamento. Mas muita coisa pode acontecer. Que vai quebrar a nossa viagem. Tem gente que fica com o carro na beira da estrada. Tem gente que chega no guichê da companhia. Não. Não tem seu nome aqui não. Você não comprou esse voo não. Não. Nós cancelamos o seu voo. Comunicamos com a agência. Que você comprou a viagem. Mas como assim? A agência não comunicou com a gente não, senhora? Não tem voo. Não tem voo para lá hoje. Acabou a sua viagem. Não tem condição. Chega no hotel. Não tem reserva. Como não tem reserva? Tem três meses que eu fiz essa reserva. Não. Não consta o seu nome aqui, senhora. Então reserva agora. Não tem mais vaga no hotel. Filho, quando fica doente. Quem já passou por ele? Você vai toda planejada. Chega lá. Aqui mesmo. Enquanto a gente estava tomando um café antes do culto. Um dos pastores estava dizendo que tinha uma turma indo para Israel. A irmã foi com a mala. A rodinha da mala agarrou. No último degrau da escada rolante. Ela já tinha feito check-in. Estava indo para a sala de embarque. Caiu. Quebrou o braço. Ainda mais uma viagem dessa magnitude. Você teve um investimento financeiro alto. Você se planejou, às vezes, por anos para você fazer uma viagem dessa. Chega na hora H. Você quebra o braço. Você quebra a perna. E qual que é a nossa reação imediata diante disso? Frustração e raiva. Eu não conheço ninguém. Ai, que legal. Minha mala extraviou. Ai, que ótimo. Quebrei o braço. Não vou poder mais ir. Deus é bom. Deus sabe o que faz. Não é assim que a gente reage. É ou não é? Normalmente, o coração fica piludo. A gente sai praguejando. Falando, pelo amor de Deus. É possível. Deus, onde você está? Primeira coisa. A gente põe a culpa em Deus. Deus é o responsável. Você não perguntou para Ele se era para fazer essa viagem. Você não quis saber a opinião dEle. Você não quis ouvir. Senhor, é a sua vontade que a gente viaja? É o seu propósito? Não, a gente não quer saber. A gente faz o plano e vem falando com Deus. Vem aqui, me abençoa aqui, Senhor. Assina aqui. Abençoa aqui. Livra ali. Prospera ali. E a gente vai fazendo os planos. E vivendo a revelia de Deus. É ou não é, gente? Isso pode acontecer muito facilmente. Principalmente porque a gente está pilhado no Deus desse tempo. A gente está mergulhado em um contexto de queda. Em um contexto que Deus é uma figura quase que mítica. Deus é visto como um Papai Noel. Deus é visto como um gênio da lâmpada. Deus é visto sobre um cara que está preocupado com coisas maiores. Não, Deus não está preocupado com a minha viagem. Não, Helena. Deus quer saber de abençoar a minha irmã. Tem gente que fala, até é uma heresia. Deus, quando tanta coisa... Está tendo uma guerra na Ucrânia. Eu vou perguntar para Deus se Ele aprova a minha viagem. Querido, não tire Deus por você. Ele é Deus. Ilimitado. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente. Ele é onipresente. E Ele é onipotente. Às vezes, a nossa mania é moldar um Deus de acordo com aquela nossa própria imagem. Não, gente. Nós é que fomos moldados à semelhança de Deus. E nós somos a imagem torta. E só Jesus em nós reconstitui a nossa imagem e a semelhança de Deus. Então, a gente está inserido. Mesmo que hoje a gente já caminhe com o Senhor, ame o Senhor, queira as coisas do Senhor. A gente está num contexto de queda. E conceitos errados se apresentam como se fossem certos. Gente, Deus não mudou de ideia. O que era errado para Deus continua sendo errado. Aí, como você não pode ir contra Deus e sua Escritura, aí você começa a ouvir os absurdos de gente que fala assim, não, a palavra de Deus não é toda a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é palavra de Deus. Você está ouvindo essas besteiras e só vai crescer. Você vai ouvir isso cada vez mais. Agora, deixa eu te falar. Esse livro foi escrito num período de 1.500 anos, aproximadamente. 40 autores diferentes que viveram em épocas diferentes. Muitos deles inseridos numa cultura diferente. E eles falam de uma mesma mensagem. Uma coisa encaixa na outra. Profecias 400 anos antes foram cumpridas em gênero, número e grau em cada detalhe. Para vocês terem uma ideia, gente, Deus profetiza sobre Ciro, chamando ele pelo nome, como libertador de Israel. 400 anos antes de Ciro se levantar como libertador de Israel. Então, é uma palavra linear. É o manual de instrução do fabricante. Ah, mas a Bíblia passou por muitas traduções, muitas transformações. Pode até ter sido. Mas o seguinte, chegou aqui no século XXII o que tinha que chegar. No século XXI o que tinha que chegar. A palavra de Deus chegou nas nossas mãos. E tudo que tinha que ser preservado aqui dentro foi preservado. Deus planejou cada linha, cada livro, cada profecia. E na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, começa com o casamento. E termina com o casamento. Então, o casamento é projeto de Deus. Mas para cumprir o projeto de Deus, são dois pecadores. Tem um livro ótimo que chama Quando os pecadores dizem sim. E todo crente tinha que ler esse livro. Todo crente que vai casar e que já casou tinha que ler esse livro. Porque como nós estamos num contexto de queda, cada um de nós tem uma formação, uma família, uma opinião. Viemos com ideias diferentes, somos pessoas diferentes e reúne para constituir uma mesma família. Então, tem conflito? Tem. Tem mala extraviada nessa jornada de dois? Tem. Tem mala errada, você abre a mala pensando que você estava indo para um destino. Quando você abre a mala, está com um casaco e você está indo para a praia. Cancelaram a sua passagem? A enfermidade chegou? O imprevisto chegou? Aquilo que você não estava esperando aconteceu? E aí, como é que a gente vai viver? O que a gente vai fazer com isso? Eu casei com uma mulher e ela não era tudo o que eu pensei. Eu casei com um cara e ele não era tudo isso que eu pensei. Agora chupa essa manga aí. Porque ninguém te obrigou a casar. Não, mas eu mereço ser feliz, Helena. Então, vamos entender a Bíblia? Abra sua Bíblia em Salmo 128. Eu gosto muito desse Salmo. Salmo 128. E alguns de vocês podem até falar sobre esse Salmo de cor, né? E eu vou usar a linguagem nesse para ler o Salmo, a NVI. O texto diz assim, a partir do verso primeiro. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. É tão interessante que aqui no texto, a tradução para o português do original, diz feliz. Como é feliz quem teme o Senhor. A felicidade no nosso contexto hoje, o que é felicidade hoje? As pessoas falam, eu quero ser feliz. Você merece ser feliz. Quando a gente fala dessa felicidade, imediatamente a gente entende que felicidade é um conceito subjetivo. É o estado mental e uma disposição emocional favorável. Ok? Então, na minha mente está tudo maravilhoso. Nas minhas emoções está tudo maravilhoso. Então, eu sou feliz. Não é assim que a gente entende felicidade no nosso contexto cultural ocidental? Só, gente, que essa palavra, no original, no hebraico, ela é bem-aventurado. E bem-aventurado, ela é mais do que feliz. Ela não é apenas, ela também é um estado mental favorável, um estado emocional favorável. Mas ela não é só isso. Então, vamos entender. Felicidade, na maneira bíblica, bem-aventurado, é aquele que atinge seus fins, cumpre seus propósitos e floresce. Olha isso. Atinge os seus fins, cumpre os seus propósitos e floresce. Notaram que o florescer vem no fim? A flor vem no fim. Antes, tem construção, tem semeadura, tem perdão, tem ajuste de rota, tem lidar com a frustração, tem honrar a aliança, que não foi feita diante de homens. Casamento não é festa, não é vestido. Casamento não é o filminho lindo que você põe no Instagram. Casamento é uma aliança que se faz diante de Deus. E essa aliança, ela não é só sobre vocês dois. É sobre essa base sólida, onde um homem e uma mulher se tornam um diante de Deus, é que vem uma nova geração. A nova geração, para ela ser fundada sobre uma base forte e se tornem crianças saudáveis, jovens saudáveis e novos maridos e esposas saudáveis, que também gerem crianças saudáveis, adolescentes saudáveis, jovens saudáveis. Vocês entendem? É um ciclo. Por isso que Satanás mira na família desde o casamento. E a gente não percebe isso. E a gente traz para a nossa visão de casamento, o texto de Hollywood. O padrão hollywoodiano. O romance. O filme, onde o coração fica aquecido e tem aquela música. E os dois correm na praia. E é tudo lindo, e tudo dá certo. E quando começa o casamento, viveram felizes para sempre. Isso é mentira. Isso é mentira. Relacionamentos reais tem desafios. Relacionamentos reais tem dias ruins. Relacionamentos reais tem vontade de desistir. Relacionamentos reais tem decepção, tem frustração. Então a gente vai chutar o balde? Não! Porque o amor não é só uma emoção. O amor é uma decisão. Por isso que Jesus fala, ama os seus inimigos. Quando eu entendi o amor apenas como uma emoção, eu não conseguia entender esse texto. Eu falo, como assim eu vou amar meu inimigo? Eu quero dar uma voadora nele. Eu quero que ele se dê mal. Eu quero que ele morra com a boca cheia de formiga. É assim, gente. A gente não fala isso não, mas é assim que a gente pensa. Alguém te fez mal. Alguém te traiu. Alguém te enganou. Alguém te humilhou. Alguém te roubou. Secretamente a gente quer vingança. Por isso que nós temos que não apenas sermos salvos. Mas sermos santificados. Hoje as pessoas falam, não, a graça te salva. Você é salvo pela graça, não é por mérito. Então pode viver essa sua vida vagabunda aí que está tudo certo. Isso não é verdade. Hoje, se você entendeu o que é graça, se você entendeu o perdão e misericórdia que te resgataram do inferno, você nunca mais vai continuar vivendo uma vida porca. Você muda de direção, você está andando nos mortos, nos seus delitos e pecados e você se converte. Conversão não é mudar de igreja. Conversão não é sair da igreja católica para a igreja evangélica, sair do espiritismo e ir para a igreja evangélica. Conversão é uma mudança radical de mentalidade, de caminho, de destino. E você passa a seguir a Cristo e a imitá-lo e a ser transformado de fé em fé, a semelhança de Cristo. Nunca houve um tempo tão necessário de cristianizar cristãos. Porque os cristãos não se parecem com Jesus Cristo. Os cristãos parecem com tudo, menos com Jesus Cristo. E o lugar mais fácil da gente ver é isso, é como a gente se relaciona dentro de casa. Porque a gente ser cristão na igreja é fácil. Vem a paz do Senhor, irmão. A gente fala o crentejo fluente. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Olha o manto. Ai, que unção. Deixa queimar. Uh! Só que lá em casa, quando trata a mãe, quando trata o pai, quando trata os filhos, como trata a esposa, como trata o marido, o caráter vem à tona. E é um caráter não transformado à semelhança de Jesus Cristo. O Senhor está nos atraindo e dizendo feliz, feliz, bem-aventurado. Não é quem está com o coração alegre, uma disposição mental e emocional favorável, dinheiro no banco. Não, porque isso aí, em qualquer momento pode mudar. Feliz, bem-aventurado, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é temer ao Senhor? Reverenciá-lo. Não desprezar aquilo que ele fez. Contemplá-lo. Hoje a gente tem um negócio, sabe gente, que eu tenho muita cautela. Isso não tem nada a ver com religiosidade não, é temor mesmo. Porque, por exemplo, meu pai, eu tenho maior liberdade com ele. Graças a Deus que meu pai está aí ainda. Jesus ainda não levou ele para o céu. Então, eu posso beijar o meu pai, eu posso abraçar o meu pai, eu posso cheirar o meu pai. Eu brinco com o meu pai. Ele é muito brincalhão e eu gosto de zoar com ele. Mas quanto mais eu fui conhecendo a Deus, mais respeito eu fui tendo pelo meu pai. Então eu entendo que eu posso sentar no colo dele. Que eu posso cheirar o cangote dele. Que eu posso abrir o meu coração para ele. Mas que eu não posso tratá-lo de qualquer jeito, porque ele é meu pai. Isso é temor. E hoje a gente está, sabe, formatando um Deus para nós. Que é um Deus assim, sem nenhuma reverência. A gente canta. A gente, parece uma bobagem. Isso é uma coisa minha, tá? Se você sente liberdade, seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Mas toda vez que eu chamo Deus de você, me estremece assim por dentro. Sabe como? Eu não gosto. Ele é meu senhor. Ele é lindo. Ele é meu amado. Ele é meu cheiroso. Mas eu temo quando eu chamo ele de você. Porque ele é isso tudo. Mas ele é o rei. Ele é o rei. E todo joelho se dobrará diante dele. Ele é o majestoso. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o que me dá fôlego de vida. Ele não é meu coleguinha. Jesus não é um cara legal. Jesus é o rei. O majestoso. O que irá reinar. Aquele que irá destronar toda a impiedade. Toda a injustiça. Seus olhos são como fogo. João andou com Jesus. Tinha intimidade com ele. A Bíblia fala que João encostava no peito de Jesus, gente. Olha que privilégio. Mas quando João viu Jesus glorificado no Apocalipse, ele diz, eu caí como morto. Diante da glória do Cordeiro de Deus. Intimidade com Deus não é desprezá-lo. Ou igualar ele a gente. Ele se fez carne sim. Ele se esvaziou. Ele se igualou conosco. Mas nós nunca, nunca conseguiremos saber o que ele sabe. Fazer o que ele faz. Aguardamos aquele grande dia. Que olharemos para ele. E então novamente seremos como ele é. Não mais presos à queda da nossa carne. Mas com corpos glorificados. E eu tenho que acar para mim. Que nesse dia nós compreenderemos plenamente o que é servir a Deus. e temer a Deus na sua plenitude, na sua inteireza. Porque até os anjos se curvam e dizem, santo, 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 santo. Aquele que teme ao Senhor. Porque quem teme, reverencia. Quem teme, obedece. Anda nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos é fazer o que ele faz. É perseguir as suas pegadas. É sermos formados pelo Espírito Santo. A sua semelhança. Isso é andar nos seus caminhos. E aí imediatamente o salmista começa a falar das benesses que isso traz. Das consequências que isso traz. Sua esposa, qual vinha fecunda no recesso do seu lar? Gente, olha para a sua vinha aí, marido. Você que tem que cultivar. Regar, cuidar. Espantar as pragas. Você quer provar das uvas, mas não quer cultivar? Você quer provar das uvas doces e se deliciar com o fruto da videira? Mas não quer tirar as pragas? Seus filhos, como rebentos de oliveira, a roda da sua mesa. E ele começa a descrever a benção. Você será abençoado, você será próspero. Prosperidade, gente, não está ligada a pena. Mais uma palavra distorcida pelo Ocidente. Prosperidade não é só ligada a dinheiro. A posse. Prosperidade fala de uma... De uma totalidade de coisas. De paz. De alegria. De amigos leais. De contentamento com aquilo que se tem. De compartilharmos e também servirmos aos outros com aquilo que o Senhor tem nos confiado. E o Senhor tem tudo isso pra nós. Mas, entenda. Atinge os seus fins. Cumpre os seus propósitos. E floresce. Primeiro tem uma construção. Primeiro tem uma renúncia. Primeiro tem andar a segunda milha. Primeiro tem andar a túnica e também a capa. Primeiro tem um caminho de humilhação. Jesus foi humilhado até a morte. Morte de cruz. Jesus não veio pra ser feliz. E tem um tanto de crente falando. Não, eu quero ser feliz. Então vai ser feliz no inferno, meu irmão. Porque tem muita gente que pra ser feliz. Está passando por cima dos conceitos de Deus. Dos caminhos do Senhor. Daquilo que Ele estabeleceu como verdade. Relativizando a palavra. Relativizando o cristianismo. Vivendo uma vida imunda. Depois vem pra igreja com amante. Pega amante, traz pra igreja. Deus tem misericórdia de nós. Isso é legalismo. Não, isso não é legalismo. Não, isso é a palavra de Deus. Ele é um Deus santo. E nós não veremos a Deus sem santidade. Nós estamos percorrendo na nossa humanidade. Imperfeição. Impossibilidades. Escarências, fraturas, dores. Nós estamos caminhando. Seguindo a Cristo. Em santificação. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Habita em mim. Habita em você. Pra te capacitar a viver uma vida diferente daqui pra frente. E o que a gente está fazendo? Deus é Deus na igreja. Mas na minha casa não. Deus é o Deus do louvor. Do acampamento. Do congresso. Mas quando a gente está dentro do quarto. Não. Quando eu estou no WhatsApp. Na internet. Não. Ou Deus é. O dono da sua vida. Ou você está sendo enganado. E sabe qual que é o pior jeito de ir pro inferno? É você não nem desconfiar que está indo pra lá. Sabe? Erro de destino. Alguém aí já pegou o GPS. E ele te deixou no buraco quente? Já tiveram essa experiência? Você vai dirigindo. Confiando no GPS. Viagem a dois. E de repente você está no meio da bandidagem. E a galera fala. Baixa o vidro. Senão nós vamos empilhar o seu carro de bala. Quanta gente. Teve casos já de turista que morreu. No Rio de Janeiro. Porque entrou numa rua errada. Porque o GPS. Mandou pra um lado errado. Eu quero te dizer. O inferno não precisa de te levar pro mundo. Não. Ele não quer te levar pra balada. Não. Ele quer te manter dentro da igreja. Pensando que você é crente. E indo pro inferno. E sendo contado com aqueles que vão escutar de Jesus. Você fez isso. Fez aquilo. Fez aquilo outro. Ah, curou. Profetizou. Expulsou o demônio. Fica longe de mim. Porque eu não te conheço. Duro, né gente? E o que que acontece? Jesus nunca falou que a jornada ia ser fácil. Ele não te prometeu um roteiro de viagem maravilhoso. A gente cria na nossa cabeça um roteiro de viagem maravilhoso. E aí quando vem as frustrações. Você não dá conta de lidar com elas. Mas você já foi pra uma viagem difícil sabendo que ia ser difícil? Já foi? Tipo assim, olha, eu vou fazer uma viagem missionária. Aí eu vou pegar um trem. Depois eu vou pegar um barco. Depois eu vou tomar banho no rio. Depois eu vou dormir no meio dos sapos. Dos morcegos. Já aconteceu missionários aqui da igreja? Deixa eu ver. Alguém já fez uma viagem dessa? Lá pros ribeirinhos do Amazonas. Lá pelo Cafundó do Nordeste. Que lugar que você fica três, quatro dias sem tomar banho. Alguém já foi pra África? Eu encorajo você. Porque isso muda a nossa perspectiva pra vida. Vem os burgueses. Tudo é passeio pro mundo. Quero ir pra Nova Iorque. Você ir pra Nova Iorque não vai mudar nada na sua vida. Você vai te deixar mais vaidoso. Você põe as fotos no Instagram. Esnoba todo mundo. Fala como é que você é grande na Terra. Você volta pior do que você foi. Pensando que tá arrasando. Aí você vai pra África. Você vai lá pro meio do Nordeste. Aqueles lugares onde as casas são de lama. e o povo come farinha seca. Um dia sim, um dia não. A água do poço é barrenta. Você volta transformado. Você volta olhando a sua casa e pensa, meu Deus, é o lugar mais lindo do mundo, o lugar mais cheiroso do mundo. Oh Deus, obrigado pela minha cama. Obrigado pelo meu barro esquisito. Obrigado por tudo. Te transforma. E assim é na vida. Jesus falou pra gente, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Você vai dar conta. Eu dei, você vai dar. Eu sou do mesmo material. Eu me fiz carne pra te mostrar que você pode viver uma vida santa. Que você pode viver. Porque o mesmo Espírito que me ressuscitou habita em você. Então você pode viver uma vida santa. Você pode viver um casamento diferente. Você pode passar por uma situação de sofrimento entendendo que eu estou permitindo pra glorificar o meu nome em você. E o que aconteceu com a gente, gente? A gente vive uma fé imizenta. Como se Deus devesse alguma coisa. Sabe o que a gente merecia, gente? Um inferno. E a graça nos alcançou, nos arrancou de lá. Mas a gente ainda acha que Deus está devendo a gente alguma coisa. Deus não nos deve nada. Ele nos deu tudo. Tudo que a gente precisa pra viver uma vida digna. Ele deu. O apóstolo Pedro afirma isso na sua segunda carta. Abre aí, segunda Pedro. Segundo a Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aí, no verso 3, Pedro diz assim pra igreja. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor já nos deu tudo. Se Ele já nos deu tudo que a gente precisa, por que a gente está vivendo uma vida que Ele está meia boca? Por que a gente está reclamando das lutas como se elas fossem, não, por que essa luta? Por que comigo, Deus? Por que não com você? Você é melhor do que alguém? Você é melhor do que o outro que está também passando luta? Gente, todos nós teremos aflições. todos nós teremos dias maus. Todos nós teremos um problema, seja no relacionamento, seja nas finanças, no luto, nas perdas, falência, decepção, traição ministerial. Todo mundo, cada um aqui vai ter o seu pacote para abrir. E quando chegar a hora que você abrir o seu pacote, o que é que você vai fazer com isso? Você vai glorificar a Deus e você vai brilhar a luz de Cristo resistindo como ele resistiu na cruz? Ou você vai chutar o balde e falar assim, quer saber desse negócio ser crente, mas não. Ou você até continua tendo o nome de crente porque isso te traz tanta vantagem, não é? Você canta na igreja, o pessoal reconhece seu talento, você trabalha com os jovens, olha, você é tão legal, todo mundo te reconhece. então você transgride os mandamentos de Deus, você desobedece a vontade de Deus, você faz a sua própria vontade, mas você não quer abrir mão do grupo social chamado igreja. Esse também é um estado miserável. Porque o Senhor não nos quer na lama do mundo, vivendo os nossos desejos, chafurdando na lama, não é essa a vontade de Deus para nós? E também não é a vontade de Deus que a gente viva de aparências na igreja, que a gente finja que é crente na igreja, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Eu quero te perguntar, já abriu o seu pacote? A adversidade chegou na sua vida? O que que é na sua viagem que deu errado? Até aqui. Eu e o João temos 32 anos de viagem a dois. Glória a Deus mesmo, a glória é toda dele. Isso não é mérito nosso. É porque nós escolhemos seguir os passos de Jesus e dizer não para o nosso ego, para o nosso eu, para a nossa vontade. E eu posso dizer a vocês que hoje com 32 eu amo e respeito muito mais o João do que eu amava e respeitava quando eu tinha dois. foi uma construção. Casamento feliz é sorte, não é sorte. É a disposição de duas pessoas continuarem construindo, reparando, cuidando, ajustando a rota, reorganizando as malas de acordo com aquilo que a viagem vai te apresentando. Se o pneu furar não adianta você ficar dentro do carro assim, o pneu furou, o pneu furou, o pneu furou, por que que o pneu furou? Desce desse carro, pega o macaco, levanta esse carro, conserta esse pneu. Ah, mas não tem estepe? Não tem estepe? Pede carona, pede ajuda e vai atrás de consertar o estepe. Rompa com o imprevisto, enfrente a batalha, não seja covarde. Encare a situação, peça auxílio do projetista da viagem e fala assim, nós temos que consertar isso aqui. Para a gente seguir viagem, a gente vai ter que parar, achar um posto, buscar ajuda, consertar o estepe, achar o macaco, levantar o carro, trocar o pneu, dá trabalho. Tem que sujar as mãos às vezes, de graxa, tem que entrar debaixo do carro às vezes, mas vai fazer você chegar no destino. Quando os filhos tomam decisões diferentes, se educa uma criança, Helena, fiz tudo certo, Helena, eu eduquei meu filho no caminho que ele deve andar, a Bíblia falou, ainda que se for velho, não desviará dele, meu filho assumiu o homossexualismo, meu filho está vivendo na droga, meu filho está pegando todas as meninas da igreja, meu filho está infurnado em desvio de dinheiro, não foi isso que eu ensinei para esse menino, não foi esse o exemplo que ele teve aqui em casa, primeira coisa, gente, quando a gente enfrenta o problema com o filho, a gente põe o joelho no chão e pede a Deus perdão, que em alguma coisa a gente errou, a gente gosta muito de se justificar, mas alguma coisa deu errado, eu conheço gente séria, gente crente, gente honesta, gente íntegra, e eu não conheço de ouvir falar não, conheço de frequentar a cozinha, e que enfrenta problemas seríssimos com os filhos, e você pensa assim, meu Deus, como que uma fruta cai tão longe disso, de uma árvore, mas sabe gente, a gente tem que se preocupar menos com onde eu errei, o fato é, a gente erra, querendo acertar, a gente erra, querendo proteger, a gente erra, as vezes a gente aperta tanto para tentar proteger que escapa entre os dedos, a gente, sei lá, fala não demais, as vezes a nossa criança tem uma experiência que a gente não pôde evitar, sofrer um abuso, ou seja, isso tudo mostra para a gente que por mais que a gente se desdobre, proteja, trabalhe, se dedique, nós não conseguimos proteger nossos filhos o suficiente, a gente pode trabalhar bastante, e a gente deve fazer isso, a gente deve, a gente não deve negligenciar os filhos, a gente deve orar por eles, a gente deve ensinar mais com as atitudes do que com as palavras, porque os nossos filhos estão mais atentos àquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala, e como eu aprendi com o meu pastor, ensina a criança no caminho em que deve andar, então enquanto você está ensinando a criança, você também está andando no caminho, mas ainda assim, os filhos fazem escolhas, os filhos sofrem traumas, os filhos são estimulados a percorrer a percorrer a percorrer outro caminho, a buscar outra alternativa, eles são tentados a ganhar o mundo na ilusão de que o mundo tem alguma coisa para oferecer, isso é um desvio radical, isso é a quebra do eixo, isso é uma turbulência que pode jogar o avião no chão, isso traz pânico, medo, dor, faz a gente gritar, pedir ajuda, mas de mãe para mães e pais eu quero dizer, continue orando, continue dando exemplo, continue confiando, e peça a Deus a capacidade de amar como ele ama, porque foi esse o parâmetro que ele colocou para nós, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, esse padrão é elevado, porque Jesus não me amou quando eu era digna de ser amada, Jesus não me amou quando eu já correspondia a esse amor, Jesus me amou quando eu estava quebrada, rebelde, suja, Jesus me amou não pelas minhas possibilidades, mas por quem ele é, e quando a gente caminha seguindo a Cristo, nós receberemos dele a capacidade elevada de amar, o que esses meninos estão chamando de amor é só desejo, dificuldades nas identidades, perdidos na identidade, meninos e meninas perdidos na identidade, por quê? Porque papai e mamãe resolveram levar a própria vida, viver os seus próprios sonhos, e abandonaram seus filhos a si mesmos, ou entregaram ao tablet, ao celular, porque dá muito trabalho ficar ouvindo o menino chorando na nossa cabeça, Deus não tem preguiça conosco, mas nós temos preguiça com os nossos filhos, e quantas vezes a gente terceiriza, vamos pôr na escola cristã, que a escola cristã vai resolver, a escola cristã não vai resolver, a escola cristã, a escola dominical, a igreja, é uma parceira, mas quem planta a semente todo dia e rega com oração e lágrimas é mamãe e papai, quem dá exemplo de cristianismo dentro de casa é mamãe e papai, esses meninos crescem vendo você falando mal do pastor com a sua esposa, contando as últimas fofocas da igreja, por que vocês acham que eles vão querer fazer parte desse grupo? a sua mesa é mesa de fofoca e maledicência contando o último pecado, consultando o site de fofoca gospel, ou gente, pôr uma gospel depois de uma impiedade não santifica a impiedade, e a gente está tolerando porque é gospel, e nada tem a ver com gospel, a palavra gospel significa evangelho, fofoca, evangelho, combina? maledicência, evangelho, a gente tem que ter discernimento, e a gente tem que seguir confiando, em Efésios, eu vou pedir vocês para abrir em Efésios 5 esse texto que vocês conhecem tão bem, e eu não vou me delongar mais, porque vocês já conhecem de cor e salteado esse texto, e a gente tem que entender que quando a gente lê a Bíblia, não é só para a gente cumprir o ritual da igreja, a palavra de Deus diz que aquele que escuta e põe em prática é como o homem sábio, ele está edificando a casa sobre a rocha, então eu aprendi alguma coisa da palavra de Deus, eu então vou buscar obedecer, eu vou buscar viver, eu vou fazer tudo para que o Espírito Santo me capacite a viver aquilo que eu aprendi com o meu intelecto, aquilo que foi aprendido pelo meu intelecto, eu vou deixar que o Espírito Santo faça descer para o coração, tomando e direcionando as novas decisões, esse é comparado ao homem sábio, e aquele que escuta, mas não coloca em prática, é como o homem tolo, que constrói a casa sobre a areia, construir a casa sobre a areia, economiza muito material e é mais rápido, mas vai cair, o dia mau vai chegar para quem está com a casa na rocha ou para quem está com a casa na areia, é fato, é só esperar, agora como essa casa vai reagir, se comportar a crise vai depender de você, se você é só crente de banco ou se você é 24 horas por dia, 7 dias por semana, seguidor de Jesus Cristo, Efésios, capítulo 5, a igreja em Éfeso, gente, o apóstolo Paulo está escrevendo a carta para a igreja em Éfeso, e normalmente a gente pensa que a igreja em Éfeso é uma igreja assim, uma catedral, né? A igreja em Éfeso eram santos, aqueles que criam, que moravam em Éfeso, em algumas das igrejas existiam templos, mas você tem que entender que naquele contexto, cristãos eram perseguidos, açoitados e mortos, era só eles pregarem o evangelho que confrontavam o lucro de algum comerciante, ou, por exemplo, eu vou atacar uma idolatria, os caras que vendiam as imagenzinhas dos deuses queriam me matar, porque ia prejudicar o negócio deles, então, os cristãos estavam inseridos em um contexto de perversão, de idolatria, de imoralidade sexual, igualzinho a gente aqui, e Paulo, falando com essa igreja em Éfeso, ele fala assim, olha, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, antes desse seu marido, ser seu marido, ele é alvo do amor de Deus, antes da sua esposa ser sua esposa, ele é alvo do amor de Deus, antes dos seus filhos, serem seus filhos, eles nasceram com o propósito de Deus sobre eles, você está sofrendo com o seu filho desviado? Você não ama seu filho mais do que Deus ama, então, não desista dele, mas também não queira convencê-lo, o problema é que a gente pensa que a gente pode fazer o papel do Espírito Santo e é o Espírito Santo quem convence um homem da justiça, do pecado e do juízo, continue ensinando o cristianismo pelas suas atitudes, se eles ainda são pequenos, pela disciplina e pela palavra, se eles são adultos, pelo amor e pelo exemplo todos eles em súplicas e orações para que ninguém da nossa casa fique de fora nesse mesmo texto o apóstolo fala para a comunidade como é que eles deveriam se relacionar e ele diz tenham cuidado no verso 15 tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus cada oportunidade de amar cada oportunidade de caminhar a segunda milha cada oportunidade de perdoar cada oportunidade de reconciliar cada oportunidade de corrigir a rota cada oportunidade de trabalhar arduamente para consertar logo adiante ele diz mulheres sujeite-se cada uma ao seu marido maridos amem as suas mulheres façam como Cristo faz com a igreja sujeitar não é ser capaz não é ser humilhada sujeitar é respeitar mulher respeita esse marido como ao senhor como ao senhor marido ama essa esposa como Cristo ama a igreja e se entrega por ela quantos maridos abusivos quantos maridos que abandonam não dá mais para mim está chata está velha está gorda isso não é aliança isso é utilitarismo porque aliança é na saúde e na doença é no dia feliz e no dia ruim é construir é insistir é permanecer porque permanecer é questão de caráter mas eu não estou feliz estou nem aí Jesus não te chamou para ser feliz Jesus te chamou para ser bem-aventurado bem-aventurado são os mansos bem-aventurado são os pacificadores e bem-aventurado é aquele que cumpre os seus fins alcança os seus fins cumpre os seus propósitos e aí floresce a felicidade bíblica ela vem como uma consequência de permanecer de insistir de orar de renunciar de abrir mão de perdoar mas a gente quer só ser feliz no modelo do capeta rápido atordoante e daqui a pouco você muda para outra estação e para outra estação e para outra estação viciado em felicidade fake isso vai te custar tudo e por fim no capítulo 6 ele diz filhos obedeçam aos seus pais pois isso é justo honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra ensine aos seus filhos o poder da obediência desde pequenininhos filho obedecer não é sobre agradar o papai obedecer é sobre trazer a bênção de Deus para a sua vida obedecer papai e mamãe é para que você viva muito e viva bem filho é um mandamento com promessa mamãe que é o melhor para você papai que é o melhor para você então obedeça ensina eles desde pequenininho que mesmo se eles escolherem um caminho diferente essa palavra não vai se apartar dele e no tempo oportuno o Espírito Santo vai dar crescimento e vai fazer frutificar pais não irritem seus filhos antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor não terceiriza a educação do seu filho não terceiriza para o tablet para o celular não terceiriza para a escola cristã isso tudo é muito bom você pode pôr três palavrinhas lá para eles é muito bom você pode pôr a escola cristã é muito bom você pode trazer em toda escola dominical em toda atividade da igreja isso é maravilhoso é necessário mas isso é só a pavimentação da estrada anda com seu filho olha ele no olho e seja um exemplo para ele de amor de devoção de oração que o seu filho a memória que ele tenha de você é ver você de joelhos orando é você pedindo perdão quando erra é você interrompendo uma conversa fiada falando dentro dessa casa nós não vamos falar mal de ninguém é um desafio gente é um desafio e a gente só chega lá sabe como? se associando com Deus então se associe com Deus meu irmão minha irmã porque senão você vai fazer a vontade do diabo porque tem uma coisa que o diabo não faz ele não desperdiça a mão de obra livre então se associe com Deus anda com Ele se alimente dEle contemple a Ele conversem sobre Ele estudem a Bíblia juntos faz uma célula na sua casa faz um louvorzão uma vez por semana crie um ambiente de fé na sua casa não alimente a sua carne alimente o seu espírito alimente o seu espírito porque no dia mau é Ele que vai precisar estar forte abra mão de certas coisas que não alimentam o seu espírito a nossa alma absorve o que entra pelos olhos o que entra pelos ouvidos e o que sai pela boca cuidado com as conversas cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos cuidado com aquilo que você coloca dentro dos seus ouvidos nós estamos sendo discipulados essa geração foi discipulada por Hollywood foi discipulada por Friends eu gosto da série mas quando a gente começa a olhar as coisas com os olhos do espírito você vai vendo como há uma doutrinação sexo antes do casamento normal droga normal desonrar pai e mãe normal trair enganar adulterar normal no entretenimento Satanás está garfando nossos filhos a gente nós somos seduzidos por esse por esse entretenimento que nos é oferecido é um bom roteiro um cenário lindo atores bonitos uma música primorosa satanás põe a mesa te chama para jantar você vem lambe os beiços mas na hora de ler a Bíblia dorme a comida que você come vai definir onde você vai chegar nessa viagem feche os seus olhos pais não irritem seus filhos criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor para você criar seus filhos na instrução e conselho do Senhor você tem que caminhar na instrução e no conselho do Senhor vamos parar de brincar de cristianismo gente a gente quer ver um filho transformado mas a gente não quer construir tijolo a tijolo o ambiente propício para que o Espírito Santo convença os nossos filhos agora que ele chegou com uma bomba na sua casa aí agora você está orando buscando a Deus antes tarde do que nunca vai orar mesmo vai buscar a Deus mesmo vai pedir a Deus perdão e falar Senhor me perdoa só estou acordando agora mas vem aqui na minha casa Deus e faça tudo novo e me ensina a ser seu parceiro e a não sabotar o plano do Senhor eu quero temer o Senhor a primeira coisa que tem que ser ajustada é a nossa vida individual a nossa vida pessoal com Deus é que tem que ser ajustada a gente cobra do outro cobra do cônjuge cobra do filho o que a gente não é é tempo de nós olharmos para o nosso próprio coração quando o Senhor fala da seira e fala examine-se pois o homem a si mesmo a gente está cuidando do pecado dos outros enquanto a gente devia estar combatendo o nosso você está preocupado com o pecado do seu filho deixa Deus primeiro tratar o seu combata o seu não conviva amistosamente com o seu pecado peça ao Espírito Santo para mudar sua mente seu coração suas escolhas e fala Senhor eu quero ser um exemplo de cristandade para a minha casa para a minha família para a minha esposa para o meu marido para os nossos filhos as vezes a gente põe a culpa em Deus mas foi a gente que fez a melança foi a gente que comprou o ingresso da felicidade a qualquer custo e eu vou repetir a felicidade bíblica não é a felicidade que esse mundo propaga atinge os seus fins atinge os seus fins honre a sua aliança vá até o fim permaneça anda segunda milha perdoa peça perdão fica firme busque a Deus atinge os seus fins cumpre os seus propósitos o nosso casamento não é só sobre nós dois o nosso casamento anuncia o grande casamento aquele que nós aguardamos entre Cristo e a igreja que o mundo quando olhar para o nosso casamento não veja a felicidade do fulaninho e da ciclaninha mas veja um casal transbordando Deus e digam naquele lugar tem esperança naquele lugar tem fidelidade naquele lugar tem perseverança eles já passaram por tantas coisas mas continuam fiéis a aliança que fizeram diante de Deus seja sal seja luz e para ser sal e ser luz tem que entrar no caminho de seguir a Cristo cuja a premissa é negue-se a si mesmo se você está querendo seguir Jesus para ser feliz meu querido vai para o mundo vai que pelo menos você não vai ser pedra de tropeço a gente não segue a Cristo para ser feliz a gente segue a Cristo primeiro porque nós precisamos desesperadamente dele não há vida fora dele e segundo que o nome dele seja glorificado porque ele fez por mim o que eu não tenho condição de fazer por mim mesmo e floresce cumpre os seus propósitos e floresce a felicidade bíblica florescer é a última etapa perfume beleza é na última etapa fruto é na última etapa primeiro você planta rega permanece cultiva traz os nutrientes para a terra e aí floresce se você reagir bem a todas as intempéries da viagem você pode transformar sua viagem numa experiência inesquecível você vai contar para todo mundo eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim eu vou contar as maravilhas de Deus é para isso que a gente está aqui para contar que mesmo que o GPS fale mesmo que a mala estravie mesmo que o voo seja cancelado mesmo que a circunstância seja ruim mesmo que o hotel cancela a sua reserva Deus pode transformar sua viagem a dois a três a quatro a cinco a seis a oito numa viagem que cumpra o propósito e floresce Deus nós te louvamos nessa noite bendita nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade Senhor nós te pedimos perdão porque nós buscamos a felicidade antes de buscar a tua vontade Senhor nós oramos Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade mas é mentira Senhor porque nós estamos seguindo a nossa vontade e nós te pedimos perdão porque isso tem trazido tanta dor fraturado tanta gente a começar em nós mesmos nós entregamos diante do Senhor o nosso coração e te pedimos Deus ajusta a nossa rota nessa viagem ajusta a nossa rota e nos ensina Deus a reagir aos imprevistos aos pneus furados aos cancelamentos a comida estragada nos ajuda a reagir em fé de uma maneira positiva negando a nós mesmos e buscando o teu propósito e a tua vontade porque nós queremos as bem-aventuranças nós queremos atingir os fins cumprir os propósitos e florescer para a nossa alegria e para a glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém